E além da Claudia bagunceira que realmente bagunçou, fez muita coisa maluca, a gente vai ter pequenos notáveis, que são aquelas crianças que são realmente muito impressionantes, fazem coisas que a gente não imagina. Sabe aqueles vídeos do Facebook que você costuma compartilhar com crianças que fazem coisas legais? A gente pega e traz elas no palco pra mostrar pra vocês. Vamos ver um pouquinho de cada atração do dia. A gente pega um segundo, mil destino é hoje.